A Nova do Maior Chuva na vidraça Temporal e a vida passa E me leva a questionar E se eu não tivesse um lar? Se o meu teto fosse o céu E o relento cobertor Seria difícil Tão difícil Meu irmão na calçada Cidadão Sem morada É preciso que eu vá E empreste A quem precisa Minha oração me faz Capaz de estender Capaz de estender A mão Minha oração Me leva Me leva A servir-te Meu irmão Meu Senhor 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 Obrigado.